Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui, mano, com mais um simulador de ladrão, beleza? Eu sou ladrão, rapaz. Estamos aqui agora na joalheria, vamos ver se a gente consegue fazer essa joalheria hoje, mano. Tô aqui já com meu coletizão bolado, vou entrar na joalheria e vamos ver, mano, esse simulador aqui é muito da hora. Legal! E mano, vai ser o seguinte, vou assaltar aqui, entendeu? Eu vou assaltar aqui e eu não quero nem saber. Todo mundo aí, todo mundo... Ô doidão, ô doidão! Ai, socorro! Aí doidão, faz o seguinte, vai lá pra trás lá, vai lá pra trás porque aqui quem manda sou eu. Velho, os pessoal tão fugindo, depois não reclama, hein? Depois não reclama, hein? Deixa eu prender, algemar você aqui, mano, enquanto o cara tá lá mexendo no cofre lá. Que o pacudo vai de cara louco, mano. Você fica quietinho aí, fica quietinho aí. E você, doidão, ó. Você, você faz o seguinte, você... Eita, filha da mãe, mano. Cadê? Pega, 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 pega tudo, pega tudo, pega tudo. Beleza, 32 mil, mano. Tava falando que era 98, por que que tá 32? Que merda, hein? Eita, mãe, ó. Olha o cara lá, ó. Eita, caramba! Aquele cara ali não tá pegando, não, parceiro. Eita, mano. Toma, na lata. Eita, o que é isso? Olha aqui, tem uns que não pegam, mano. Tem uns que não pegam, mano. Cadê, cadê, cadê? Eita, esse aqui perdeu um pouco. Eita, perdeu... Eita, suat, olha que suat chegou aqui. Caraca, mano. Será que tem bomba, mano? Caraca, esse aqui tá difícil, mano. É verdade. Eita, esse aqui tá difícil. O cara aqui, o cara aqui, o cara aqui. Eita! Caraca, mano, é muito difícil, mano. Eu tô conseguindo pegar, mano. Eu tô conseguindo pegar a bomba. Eu quero a bomba. Beleza, agora eu vou fazer diferente, mano. Agora eu vou fazer diferente, parceiro. Eu já sei até o que eu vou fazer. Quer ver, ó? Parceiro, seguinte. Vai pra lá. Abre o cofre, beleza? Abre o cofre. E eu vou pegar aqui, mano. Vou pegar tudo aqui certinho. E você, meu parceiro. Você vai ser meu refém. Tá ligado? Você vai ser meu refém. Não tem pra onde você correr. Eu não vou matar ninguém, mano. Eu não vou matar ninguém. Vem aqui, ó. Eu não espesso fazer maldade com ninguém. É por um sentido. Homem, então. Agora você vem aqui, ó. Eita, a polícia tá vindo. Vai, vai, vai. Corre, 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 corre. Corre, corre. Pega, 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 pega tudo. Pega tudo, pega tudo. Aê, mano. Agora sim. Empolgando. Matei nenhum PM. Tá todo mundo aqui de boa. Vamos se controlar aí, PM. Vamos se controlar aí, mano. Tô com o refém aqui, hein. Tô com o refém aqui. Perdão, não vem não. Não vem não, parceiro. Não vem não. Tô com o refém. Se tentar a sorte, eu vou sapecar logo, hein. Que isso, mano? A SWAT... A SWAT não brinca em serviço, mano. A SWAT não brinca em serviço, mano. A SWAT não brinca em serviço, mano. O que é isso? Meu Deus! Tá difícil. Eu nunca vi um trem mais difícil que esse aqui, mano. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo, mano. Joalheria aqui, velho. Tá brabo pra fazer. Tá brabo pra fazer. Mas vamos lá. Pegando tudo. Pegando tudo. Deixa eu ver aqui, mano. Ó, tem como fugir por aqui, mano. Será que tem como pular? Não sei. Não atira! Tem que eliminar os bris de autudo? É pra hoje. É pra hoje, mano. Vai, 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 vai. Cadê, 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 cadê? Do restante. Morre não, miserável? Cadê a SWAT? Eu quero a SWAT, mano. Cadê a SWAT, cadê a SWAT, cadê a SWAT? Ah, era vocês mesmos. Tá aqui uma bomba. Eita, chegou outra SWAT, mano. Vai pro pé, vai pro pé. Caraca, mano, que isso? Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Eu não sei o que eu faço, mano. É bomba, é tudo. Os caras me matam. Agora deve vir mais, né? Vou jogar outra ali, ó. Será que agora acabou? Vai passar por aqui, mano. Será que acabou? Será que eu consegui finalmente? Ah, moleque! Ah, moleque! Ah, moleque! Até que enfim, até que enfim, mano! Putz, grila, mano. Isso foi muito difícil, velho. A joalheria foi muito difícil, velho. Muito difícil mesmo. Mas consegui, consegui. Vamos ver o próximo, né? O próximo deve ser Ultra Mega Power Blaster. Será que foi esse aqui? PANCO, galera. PANCO! 100 mil, o valor roubado. Vamos lá. Vamos ver de qual é. Vamos ver de qual é. Vamos entrar devagar. Vou cortar fila aqui, mano. Vocês fiquem aí atrás que eu vou cortar fila aqui. Ó, meu cidadão. Beleza! O negócio é o seguinte. Preciso... Preciso entrar no cofre aí pra poder pegar um... O giri que eu tenho sobrando aí. 100 mil. Beleza? Abre lá pra mim. Não! Pedindo assim não vai dar jeito, não. Pedindo assim não dá jeito, não, mano. Então assim a gente vai ter que dar. Doidão, não corre não. Não corre não. Não corre não. Porque vocês estão chamando a polícia demais, mano. De você aqui, parceiro. Porque não faz nada. Sabe o estado da sua vida que você parou? Que você não faz mais nada, nem vai pra frente nem pra trás. Abre. A sua arte que não deixa, parceiro. A sua arte que não deixa. Ó, os policiais ali, ó. Pega, mano. Dinheirinho. Vem vocês aí. Vem vocês aí. Vem. Vem todo mundo. Entra aqui. Você vai pra vala, doidão. Vem. Vala. Consegui? Acho que sim. Ah, moleque. Você foi mal, mano. Eita, mano. O dinheiro tá cheio de sangue aqui, ó. Aqui, ó. Eita, nós vamos levar mesmo assim. Dinheiro manchado não serve, não. Mas agora a gente não vai levar. Deixa eu ver aqui pra isso, doidão. Banco, acho que foi um pouco mais fácil que a joalheria ainda, mano. Aquela joalheria não tinha... Tinha como sair de lá, mano. Tinha como sair de lá. Nossa, vamos pegar esse dinheiro todo aqui. Agora a gente tá milionário, parceiro. Nossa, velho. Só vamos. Top, 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 mano. Quanto tem ali? 86, né? 96, 98. Sempre fica dois mil pra trás, né? Esses dois mil tá de onde, mano? Bora. Eita, mano. Eita. Aqui, os pessoal tudo aqui, ó. Esse cara do escudo aqui é chato, mano. E esse bicho aqui do escudo é chato. Vou te contar, viu? Ele é quase impossível, mano. Quase impossível passar por ele. Tinha um fogo com bomba. Quê? Eu já eliminei todo mundo. Cadê os caras? Vai vir mais? Ah, tem uns carinha aqui, ó. Ah, tem mais... Eita, mano. Vamos aí. Fala, né? Agora foi todo mundo. Minha vida tá por um triz aqui, mano. Os pessoal ficam fazendo isso ainda, mano. Que isso, mano? Não eliminou todo mundo, não. Agora eliminou, né? Não é possível, mano. Ah, moleque. Conseguimos. Galera, esse foi o vídeo. Se curtiu, já sabe. Like, pesado, se inscreve e compartilhe, mano. Beleza? Se quiser, tem mais, mano. Tem mais. Se quiser mais vídeos, deixa o comento aqui, ó. A gente fez o banco. Agora tem esse depósito, mano. Tem outro banco. Tem outro banco central de não sei o quê. Aeroporto, mano. E prisão. Caraca, 100 milhões. Então, galera. Já sabe, né? Likezão. Comenta aqui se quer mais. E compartilha pra um amigo, pelo menos. Beleza? Contra todos vocês. É nóis. Tamo junto e pule. Tchau, tchau.